De volta com o nosso Alerja Entrevista hoje com o ilusionista, o maior do Brasil, Issao Imamuri. Nós fomos para o rápido intervalo, vou correr porque ele tem muito, o Issao é riquíssimo do ponto de vista emocional, do ponto de vista motivacional. Issao, você acha que a mágica em composição, o ilusionismo como você diz, em composição com as suas palestras, você acha que ela contribui, por isso adere tanto na alma, no coração, transformando as pessoas? Exato, eu vejo isso na prática, Cláudio, porque eu vejo, olha só, o que eu percebi? Que eu não era um palestrante que nasceu palestrante, pelo contrário, eu quando apareci pela primeira vez, foi como um ilusionista, como um artista. E aí fui na televisão, e como foi em todos os programas, e comecei a levar o ilusionismo da mais alta qualidade lá para os programas. O que aconteceu foi que depois eu comecei a querer explorar outras vertentes do ilusionismo. Então, bem sendo o que dizia, eu explorei todas as vertentes aqui no Brasil, e palestras era uma delas. No entanto, naquela época eu não tinha muita consciência, simplesmente eu queria uma palestra, que era uma palestra comercial, onde eu conseguia misturar a mágica com um pouco de frases de efeito, e conseguia colocar isso para o mercado. No entanto, o que aconteceu? Quando eu tive essa crise existencial, onde eu enxerguei que meu coração estava vazio, mesmo atingindo a fama, o reconhecimento, números que não paravam mais de crescer, aquilo que eu sempre dou de exemplo, é como se você, né, está dentro da sua Ferrari, correndo a todo vapor, você é um bom piloto, a Ferrari é um carro maravilhoso, você está numa estrada liça, né, e correndo em toda a direção. Só que o que você está sentindo? Que a cada segundo que passa, você está cada vez mais longe do seu propósito, que está na outra direção. E é isso que eu digo. E tem muitos que insistem nessa direção errada e vão até o final, quando eles batem lá no final, estouram tudo, morrem inclusive, né, mas ainda falam ainda assim, bom, eu morri, não estava na direção errada, mas pelo menos eu morri dentro de uma Ferrari Autistina. E é uma coisa muito comum isso, porque tudo é baseado no quê? Só nos resultados financeiros, muitas vezes. Ah, o cara, nossa, o cara é um cafajeste, não, mas o cara é milionário, né, ou bilionário, quer dizer, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então os valores estão confusos nisso. E quando eu tive essa crise existencial, foi porque eu percebi que aquilo que eu fazia não me preenchia mais. Eu falei, o que eu vou fazer mais? Fiz aparecer um helicóptero, um avião, depois agora vou fazer aparecer um prédio, não acaba mais, e cada conquista que eu fazia maior, eu não ficava com o coração preenchido. E foi somente quando aquela moça que estava lá nessa última apresentação, que seria teoricamente a minha última apresentação, falou para mim que não ia cometer o suicídio por conta do espetáculo que ela assistiu, ela entendeu que tudo na vida se transforma, nada na vida permanece o mesmo. Ela falou assim, agora eu tenho certeza e sabe que eu passei momentos tão ruins na minha vida, mas agora eu sei que momentos bons virão, e eu não vou tirar a minha vida no menor momento que eu vou passar. E ela me abraçou e choramos uns cinco minutos, e isso aí me deu toda a luz diferente. Eu falei, uau, é por isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui para ser um visionista de sucesso, onde eu estou buscando os holofotes para me iluminarem e eu aparecer para a matéria. Não, mas eu estou aqui para fazer com que a luz que já está dentro de mim, ela seja tão forte que eu possa iluminar a escuridão por onde eu passar. E o que é escuridão? A escuridão é a morte, onde eu posso levar a vida onde tem morte. Eu posso levar a esperança e fé onde todos já tinham desistido. E é isso que a gente precisa para que esse país possa, inclusive, crescer mais. Eu tenho esse amor com esse país, porque eu fiquei muito frustrado quando as pessoas falavam que eu era um estrangeiro aqui no país, porque eu me sentia um estrangeiro invadindo um país. Quando, na verdade, não. Eu falei, não, eu sou só diferente, mas sou diferente como todo mundo. Todo mundo é diferente, ninguém é igual. Cada um tem sua característica. E foi então que eu falei, não, vou fazer o contrário. Em vez de eu ficar com o rancor do país, por conta do quê? De meia dúzia de pessoas que zombaram da minha cara, eu vou fazer o contrário. Eu vou mostrar o quanto que esse país é rico, o quanto que esse país é valoroso, se a gente tiver a mentalidade certa. E foi então que eu decidi partir para o desenvolvimento humano, deixar o novo ilusionismo espetacular. Até hoje a gente faz isso, porque foram três décadas desenvolvendo ilusionismo nesse país. Então, a gente entende de tudo. Nacionalizamos várias técnicas. Ou seja, o que você imaginar? Você quer aparecer um prédio, quer aparecer um carro, quer aparecer um avião, quer levitar pessoas. Você quer desapar... As empresas pediam muito para a gente fazer aparecer os CEOs das empresas, aparecer durante os eventos. Eles queriam entrar em grande estilo, então nós fazíamos eles aparecerem, né? As bandas musicais... E só você faz aparecer e desaparecer qualquer coisa desse jeito? Porque você fez desaparecer um carro. Deixa eu te falar, você é a única pessoa que a gente gosta quando desaparece um carro, né? Você faz aparecer e desaparecer. Então, assim, você tem técnica para fazer desaparecer um prédio inteiro, um caminhão Scania. Esse você já fez, um caminhão Scania de sete toneladas, um helicóptero. Você faz sumir e traz de volta também. Exato. A gente faz sumir, traz de volta, faz o que você imaginar a gente faz. Normalmente, a gente faz baseado no quê? No conceito que o cliente quer passar. E eu entendi que as palestras também hoje são baseadas muito no quê? No que o gestor da empresa quer passar. O que, ó, Içal, eu quero deixar no coração dos colaboradores a mensagem de que esse ano vai ser um ano difícil, mas que o ponto máximo é colaboração. Um ajuda o outro a crescer dentro da procuração. Então, nós deixamos essa mensagem de uma forma muito clara e de uma forma também, como você disse, muito enfática. Número um, por quê? Porque eu combino sempre aquilo que eu falo com uma ilustração relacionada a ilusionismo. O ilusionismo, para mim, não é para encher linguiça. Eu uso para transmitir uma mensagem. Por exemplo, uma coisa muito simples aqui, essa mágica é aquela mágica que você compra em qualquer loja, mas é muito simples. E as pessoas falam, Sal, na vida para dar certo. Isso aí no mundo do empreendedorismo, e elas já perguntaram muito para mim. Você depende de sorte? Como se fosse um dado que você joga para o alto? Eu falei, não. Não tem a ver com a sorte, mas sim, tem a ver com... a sementes de transformação que você deixa durante todo o seu processo de desenvolvimento aqui na vida. ou seja, quanto mais sementes de transformação você semear no coração das pessoas, aí sim é que vai determinar onde que você vai chegar, qual o legado que você vai deixar, o quanto que você vai ser lembrado pelas pessoas. Às vezes a gente quer fazer o melhor só com a nossa técnica, mas a gente não quer fazer o melhor em relação àquilo que podemos deixar no coração das pessoas. e é isso que eu enxerguei. Aquela coisa, você diz que nunca é tarde para enxergar alguma coisa. Eu queria ter enxergado isso mais ou menos quando eu comecei no ilusionismo, mas foi impossível, porque é um processo de amadurecimento. E hoje eu vejo que a minha vida hoje é acordar todos os dias e fazer com que as pessoas tenham uma mentalidade transformada, para que elas possam enxergar aquilo que elas não estão vendo na atividade delas. Como ela pode ser? Porque eu era o número um no ilusionismo, mas eu estava longe de ser o número um na minha família, na vida pessoal, ou mesmo em muitas coisas que eu sonhava também chegar. Em outras palavras, eu era o número um apenas de uma coisa. E eu vejo que o quanto que eu deixei de conquistar por conta disso. E que as pessoas que me assistem hoje podem ser o número um em várias áreas da vida delas. E é isso que eu prefiro, que elas sejam apenas o número um no negócio delas, mas que elas sejam o número um no negócio delas, com a família delas, como cidadão, com pessoas que vão ser generosas e ensinar outras pessoas e compartilhar com outras pessoas. E lógico, também, ser um bom vendedor número um, porque a gente tem que ser número um e nas vendas também. Em outras palavras, que a gente possa, através do ilusionismo, dentro das palestras. O ilusionismo estratégico. Por que ilusionismo estratégico? Porque tem o ilusionismo de entretenimento e tem o ilusionismo que é criado para atingir uma estratégia. Era o que eu fazia nas corporações. Quando eu lançava os produtos, o ilusionismo era um ilusionismo maravilhoso, simplesmente por aparecer. Mas era um ilusionismo para valorizar o produto que ia ser lançado do cliente. Seja um caminhão, seja um novo computador, seja um cartão de crédito, seja um shampoo de cabelo, não importa. Mas, quando a gente começa a focar só na técnica, a gente perde o quê? aquilo que são os soft skills. Que hoje eu vejo, outro dia eu acompanhei meu filho na escola, a escola dele já estava falando que eles tinham que desenvolver os soft skills para eles serem preparados para o mercado de trabalho. Ou seja, isso que a gente muitas vezes aprendeu depois dos 30 anos, agora um garoto de 14 anos já está aprendendo na escola. Que maravilha é isso? Mas, para quem não aprendeu ainda, muitas vezes nós somos a fonte que vai dentro das corporações para quê? Para cutucar pelo menos as pessoas mostrando que soft skills são importantes. O que são soft skills? São aquelas habilidades emocionais que nós temos. Tem gente que é muito boa tecnicamente. O cara é, assim, fenômeno tecnicamente. Só que para lidar com ele é muito difícil. Ou seja, falta para ele uma habilidade emocional que permita ele trabalhar em equipe, que permita que uma grande corporação absorva ele como integrante. e não vale nada. É como se fosse uma moeda de ouro no fundo do oceano Atlântico. Não tem valor isso. Então, o que a gente possa ter? Se sou bom tecnicamente já, eu quero ser bom também agora no emocional. E ser bom no emocional é a gente vencer, muitas vezes, vícios emocionais que nós carregamos de criança. Quando criança, somos verdadeiras esponjas que absorvem tudo, muitas vezes, sem querer. Aquilo que você vê na sua família, se são pais amorosos, você vai absorver amor. se são pais que brigam, você vai receber brigas o tempo todo. E você vai reagir isso conforme você vai crescendo de acordo com essas emoções que estão guardadas lá no teu coração. Ou seja, quando você ouvir um chefe, quando você ouvir um líder seu falando de uma forma que lembre alguma coisa no passado, você vai reagir de uma forma negativa. E isso vai fazer com que você seja prejudicado dentro do seu trabalho, sendo que você poderia ser uma pessoa brilhante se você tivesse um controle emocional ou aqueles soft skills desenvolvidos. Então, minha missão hoje é isso. A Bênis Unido é fazer com que as pessoas se desenvolvam. Mentalmente, a mentalidade do quê? De como que ela pode lidar melhor com as pessoas, como que ela pode desenvolver o amor por aquilo que faz ou decidir amar aquilo que ela faz. Essa é a minha missão todos os dias. Você sabe que a conjugação da sua humildade é onde você se revela, você se expõe aqui falando das suas anteriores deficiências em relação a você não ter conseguido administrar tudo junto e agora já consegue graças a todos os soft skills que você veio adquirindo. Mas eu acho que essa conjugação da sua humildade com essa técnica ilusionista, audiovisual, quer dizer que enquanto você fala a mensagem que a empresa necessita, a mensagem que a empresa te encomenda juntamente com a imagem de você pegar o cubo e transformar, quer dizer, ali é sorte? Não, são as sementes. A pessoa nunca mais esquece. A mágica, o ilusionismo, porque a gente usa a palavra errada, eu não sou ilusionista, então ainda estou assim apegada. Ela prende, fica dentro do coração, ela se torna orgânica dentro de você. Então eu acho que a conjugação disso tudo também é uma das chaves do seu êxito, do seu sucesso, que vai ser expresso agora, inclusive dia 7, numa live que você vai fazer, que eu estou vendo o pessoal aí divulgar enormemente o Brasil inteiro louco, por isso, você com esses milhões de seguidores. Afinal de contas, conta para a gente, dá uma introduçãozinha para o pessoal que já está nervoso querendo saber o que você vai apresentar nessa live, Sal? Vamos lá, a ideia é mostrar aqui como que a mágica pode desenvolver determinadas mentalidades em você quando você aprende como fazer a mágica, ou seja, a mágica é um dispositivo que pode te ajudar a desenvolver muitas habilidades, não habilidades manual, mas habilidades do quê? De você se relacionar mais com as pessoas e você conhecer a si mesmo, os seus limites, de você comunicar melhor para as pessoas. E é isso que eu vou falar nessa live do dia 7, a primeira live do ano, por isso que eu fiz questão de convidar várias pessoas para estarem comigo nesse dia, porque não é uma live onde eu vou estar lá porque eu vendi a live, estou entregando a venda da live, não é nada disso, é uma live que eu estou fazendo onde eu vou abrir meu coração, falar, olha, como é que eu enxergo o ilusionismo hoje? Quem é que quer estar junto comigo nos projetos de ilusionismo que eu vou desenvolver a partir de agora também? Porque o ilusionismo para mim nunca mais vai ser um espetáculo onde um elefante vai aparecer, alguém vai levitar apenas, não, não é isso. É bonito? Isso tudo é bonito, não estou criticando, pelo contrário, eu amo assistir espetáculos também, mas mais do que isso é o que é que você pode levar para a sua casa assistindo uma apresentação dessas? Ou seja, ou se você analisar de uma forma diferente o que está atrás dos bastidores, por exemplo, tem uma coisa muito simples que eu gosto de ensinar é o seguinte, nem o melhor mágico do mundo, mais habilidoso, mais famoso, consegue tirar algo de uma cartola vazia. Ué, o que quer dizer isso, São? Não é óbvio? Não, não é óbvio, porque para ele tirar alguma coisa de uma cartola ele tem que carregar a cartola nos bastidores, ou seja, ele tem que ter esse trabalho de carregar a cartola nos bastidores, ou seja, ele coloca no fundo falso para quando ele mostrar aparentemente vazia ele tirar a mão e tirar o que ele quiser lá de dentro. E outra coisa, se ele colocar escorpiões venenosos, na hora do show ele vai tirar escorpiões venenosos, não vai achar que vai sair um coelhinho bem fofinho, não vai, né? E é óbvio, é óbvio, mas é o que nós fazemos de muitas vezes. Nós vivemos uma vida colocando em nossas mentes uma porção de coisas que não tem valor nenhum, pelo contrário, eles vão contra muitas vezes a valores e princípios básicos e a gente fica simplesmente absorvendo, por quê? É legal, é divertido, é impactante, está tudo bem. Aliás, vivemos num mundo do impacto, hoje todo mundo quer impactar todo mundo, né? Pode ver antigamente, a gente sonhava mais, reparou? hoje a gente não precisa sonhar muito porque a gente pega lá, assiste um vídeo pelo celular, aquele vídeo supera qualquer tipo de imaginação que a gente fosse, que a gente poderia ter. É impressionante isso, no passado não, a gente não tinha uma realidade tão criativa assim, então o que a gente sonhava era sempre superior àquilo que a gente vivia na realidade. Hoje não, a nossa realidade é tão fantástica com a tecnologia que muitas vezes a gente até para de sonhar porque o sonho nosso está ficando pequenininho perto do que nós vivemos no dia a dia. o impacto que nós vivemos no dia a dia. Então o que eu quero dizer é que eu amo também viver esse impacto, só que isso não traz transformação para as pessoas. E hoje eu vejo que as pessoas têm menos tempo, então por que não? Ela não pode se divertir num espetáculo, se divertir numa palestra curiosa, mas ao mesmo tempo levar verdadeiros conceitos que vão transformar a vida dela, que vão mudar a mentalidade dela, não só para o mundo profissional, mas para o mundo também pessoal. Por exemplo, isso aqui, deixa eu mostrar o que eu falo, isso aqui é a mentalidade, tem a mentalidade de crescimento e tem a mentalidade fixa. A mentalidade fixa é o seguinte, o cara que tem a mentalidade fixa, ele mostra um ponto, depois mostra dois, depois mostra três, depois mostra quatro. Aí você olha e fala, uau, mas você falou que tem mentalidade fixa, o cara que tem mentalidade fixa, fixa não cresce assim, mas o que acontece depois ele volta para o outro. Você fala, ué, o que aconteceu? Ele sempre cresce e depois volta para o outro. O que quer dizer isso? Quer dizer que, na verdade, muitas vezes quando a pessoa tem uma mentalidade fixa, ela não consegue crescer, enxergar mais, então ela tem que mentir para os outros e mentir para si mesma. Então, por exemplo, aqui, quando eu mostro um ponto, eu não tenho um ponto, eu tenho dois já escondidos, e quando eu faço três, eu nunca tive três, eu tive só dois e parece que são três. Mesma coisa do outro lado, quando eu mostro dois pontos, eu tenho já escondido aqui. Então, nunca tive dois, eu só tenho três escondidos e quando eu faço isso, eu não tenho quatro. Eu tenho três pontos, mas que todo mundo acha que tem quatro. Então, parece que eu estou crescendo, mas eu não estou crescendo nada, só estou pegando o lugar certo e depois o que acontece, a realidade é essa, eu volto para a minha realidade. Nossa, e Sal, olha aqui, você é responsável histórico em formar os primeiros profissionais nessa arte no país, mas você ensina a técnica. E essa parte emocional, você dá esse tipo de curso também? Porque além de formar a parte do ilusionismo, você ainda ensina essa parte emocional? Sim, a parte emocional é fundamental. Como a gente pode superar os nossos vícios emocionais? Que eu falo que pela mágica, é como se a pessoa passasse por uma mágica. Então, quando eu falo que a mentalidade de crescimento, quando você entende como você driblar esse emocional, você faz isso, a mágica acontece de verdade, um ponto aqui, aí dois pontos atrás, aí você vira aqui, três pontos, mas agora você pode fazer três pontos de verdade, depois você vira quatro pontos, mas agora são quatro pontos de verdade, você pode ir mais além, pode ser cinco pontos, e pode ser, ainda depois dos cinco pontos, você pode ir mais além, seis pontos. porque na verdade, a magia está no seu coração. Meu Deus! Que você coloque a magia no seu coração, é isso que eu faço nas palestras, eu semeio a magia que está no meu coração e no coração das pessoas, e as pessoas começam a enxergar aquilo que elas não enxergavam antes. Isso sempre de uma forma muito madura, não de uma forma infantil, pelo contrário, como uma pessoa madura, vivida, experimentada, pode passar por uma experiência dessas durante 60 minutos e ter alguns insights que talvez ela não viu em nenhum outro lugar. Nossa, mas isso é muito inesquecível. E eu achei que tinha acabado, quando chegou na parte da ilusão do quatro, você ainda foi até o seis, olha, eu vou te falar, eu estou aqui sem palavras, mas o que eu estou me referindo é porque você forma profissionais ilusionistas, eu não estou me referindo ao público em relação às grandes empresas aonde você vai promover intervenções dentro do coração dos funcionários e é contratado pela Mercedes-Benz, pela Uber, não, eu estou falando quando você vai formar. Existe agora o nosso espectador que falou, nossa, eu também quero ser ilusionista, gostei desse cara, eu quero procurar por ele, eu quero assistir a live, inclusive eu quero que você dê essas indicações, mas agora o que eu estou te perguntando é, quando você forma a pessoa para ela ser o ilusionista e ela saber virar a placa e mostrar a mágica está no seu coração, existe uma parte que é muito do ISSAO, você, existe curso para você, além de ensinar a técnica da placa, você ensinar a técnica, a técnica da mágica está no seu coração? Existe sim, exatamente, porque eu sou sozinho, agora imagine se eu me multiplicar através das pessoas e essa que é a ideia mesmo, você falou muito bem, muito bem, porque esse é um dos produtos da mentoria que nós fazemos, nós formamos pessoas que querem transmitir também mensagens de uma forma madura, de uma forma eficiente através da mágica e isso tem muito a ver comigo mesmo, aquilo que tem no meu coração que eu quero que eu compartilhe, então você falou um ponto que é verdade, quando a gente, eu ensino a outra pessoa, eu ensino apenas ela a fazer a técnica da mágica, mas como que ela pode usar a mágica para que ela possa comunicar aquilo que está no coração dela, porque essa comunicação é que vai transformar o ambiente onde ela vive. Nossa, e sabe como é que a gente acha você? Quem está em casa que quer fazer o curso, por exemplo, para ser um ilusionista e poder tocar a alma das pessoas? Onde que ela te acha? Então vamos lá, eu tenho dois pontos hoje que a pessoa me acha facilmente, é no Instagram, que é, o Instagram é arroba Issao Imamura, tudo junto, Issao se escreve I-S-S-A-O-I-M-A-M-U-R-A, I-M-A-M-U-R-A, Issao Imamura, tudo junto, e também pelo site, www.isau.com.br, que lá também vai ter, vão ter as informações. Mas as redes sociais são as melhores formas de me encontrar por enquanto. Nós estamos reorganizando tudo, estamos buscando parceiros também que ajudem a organizar todas essas possibilidades que eu já criei, já coloquei no Brasil, mas quanto mais pessoas ajudarem, atingirmos o máximo de pessoas, são pessoas muito bem-vindas, são estruturas bem-vindas, empresas muito bem-vindas, que queiram patrocinar, que queiram ser parceiras, que queiram estar junto conosco nesse projeto, porque qual a ideia? A ideia é que, como que a gente pode mudar a mente do brasileiro em relação àquilo que eles fazem? Eu vejo muito que tem muita diferença, uma coisa é você, né, construir, ser um pedreiro e construir uma catedral, né, e falar assim, o que você está fazendo? Ah, eu estou colocando tijolo em cima de tijolo, esse é meu trabalho, e coloca um cimentinho no meio, né, e o outro, a diferença do outro que fala, o que você está fazendo? É um pedreiro também, só que ele fala, estou construindo a maior catedral da história que vai ficar para as próximas gerações, ou seja, a forma como você faz aquilo que faz, aquilo como você enxerga, é que faz toda a diferença, e eu quero que todo brasileiro tenha essa consciência de que aquilo que eles fazem, eles já vivem um país maravilhoso, que poderia ser, inclusive, autossuficiente, com toda a riqueza que ela tem, e que, se nós tivermos a mentalidade correta, ninguém segura a gente, assim como eu, também, nunca imaginava entrar nesse campo, aquilo que a Cláudia falou, poderia estar hoje como um juiz de direito, lá, com a minha... Ministro, ao lado dos seus amigos, dos seus classmates, mas eu encontrei esse outro caminho, que eu acho que é um caminho que eu consigo tocar mais o coração das pessoas e falar, vem comigo, vem comigo, eu também não me achava que era um brasileiro merecedor de tantas coisas, mas hoje eu vejo que, quanto que, tenho orgulho de ser brasileiro, e o ponto que a gente merece, sim, muitas coisas, a gente só tem que trabalhar na direção certa, e reconhecer que, muitas vezes, temos que mudar de caminho para que as coisas aconteçam. Que maravilha! E quem quiser assistir a live desse cara que fez a primeira empresa de ilusionismo da América Latina, onde é que o pessoal vai assistir essa live dia 7 de março? Ó, dia 7 de março ele vai assistir pelo YouTube, estou no meu canal do YouTube, de Sal e Mamura, mas também, ele pode pegar todas as informações entrando num grupo que vai ter lá pelo Instagram, que é um grupo que é exatamente para receber essas pessoas que estarão conosco no dia 7 de março, às 20 horas, tá bom? E, para você também, não esquecer que eu tenho esse livro que é uma inspiração que tudo que eu faço na vida é aquilo que eu falo, é o porquê, fazer com que a pessoa tenha uma mentalidade diferente. Inspiração é um livro que eu fiz com a autoria com vários amigos e colegas que estavam junto comigo, são histórias de superação que mostram que são brasileiros que tinham tudo para desistir, mas eles não desistiram e seguiram em frente. Que você também seja inspirado por essa obra e que a gente possa, né, semear isso no coração do máximo de milhões e milhões e milhões de brasileiros para que a gente possa ver a história desse país transformada. Muito obrigada, Issal, estou encantada, você está convidado para apresentar muito mais números de ilusionismo e vir contar essa história bem-sucedida que você montou tanto no lado profissional quanto no lado pessoal. Muito obrigada pela entrevista, pelo seu tempo e até o próximo programa. Você está convidado, hein? Fica com a gente. É uma alegria. E você, o nosso muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Fiquem com Deus e até o próximo programa.